Negra do balaio, música de meu sim Negra do balaio grande, eu quero teu calor Negra do balaio grande, eu quero teu calor Me esquenta, me incendeia Teu sorriso faz brilhar, um corpão de abençoar Fico louco pra grudar na tua pele preta Quero o teu cheiro em mim, teu olhar me pega assim Você rebolando assim, castiga o preto preta Negra do balaio grande, eu quero teu calor Negra do balaio grande, eu quero teu calor Me esquenta, me incendeia Esquenta, me incendeia Teu sorriso faz brilhar, um corpão de abençoar Fico louco pra grudar na tua pele preta Preta, preta Quero o teu cheiro em mim, teu olhar me pega assim Você rebolando assim, castiga o preto preta Negra do balaio grande, eu quero teu calor Negra do balaio grande, eu quero teu calor Me esquenta, me incendeia Esquenta, me incendeia A minha preta Preta, preta, preta A preta, preta, preta A minha preta Chega Chava E eu quero teu calor